Boa noite, voltamos aqui com o programa Momento Jurídico, hoje aqui com duas, vou falar celebridade não, que fica meio chato, né? Uma sumidade aí, 20 anos na advocacia aí na região dos Lagos, né? Que o doutor Vilmar Pereira, meu colega também, a gente formado aí há pouco tempo, mas já na luta aí, já na vida da advocacia aí há muito tempo, né? Há pouco tempo, mas que luta árdua, né doutor Kelvin? Então, antes do comercial, a gente estava falando sobre a questão do contrato, o doutor Vilmar explicou bem, se a empresa não entregar o imóvel, você não tem o direito de parar de pagar, você vai, procura um advogado, procura um profissional da área, que ele vai entrar na justiça e pedir para o juiz deixar, suspender aquele pagamento até que te entregue o imóvel. Para que você volte e não ficar em inadimplente e volte a pagar quando ele também cumprir o contrato. Justamente. E agora, a gente vai falar sobre perdas e danos. A empresa não me entregou o imóvel no prazo, aquele prazo de 70 dias também não me entregou, né? Já passaram dois anos que é para a empresa me entregar o imóvel e nada foi feito. Eu tenho direito a quais tipos de indenização? Indenização por dano material, aquele dinheiro que eu paguei todo, vamos dizer, eu quitei o apartamento à vista, fui lá, comprei o apartamento à vista. Qual direito eu tenho? O direito somente à devolução desse dinheiro que eu paguei ou também ao constrangimento, aborrecimento, todo aquele abalo emocional que eu sofri com relação... Então, vamos lá, vamos lá. Vamos na primeira hipótese, como você falou, você pagou à vista. Você pagou à vista, não cumpriu o contrato, não entregaram no prazo, não lavaram a escritura definitiva, porque você quitou. No seu caso, seria uma definitiva para você levar a registro. Então, você vai tomar, tem alguns caminhos, alguns caminhos a tomar. O primeiro, você quer a rescisão do contrato? Se você optar pela rescisão do contrato, você vai ter direito à devolução do que você pagou devidamente atualizado e corrigido, desde a época do pagamento. Vai ter direito a perdas e danos, que seria do prazo que eles teriam que entregar à unidade imobiliária e não entregaram até o término da ação, a sentença, não o trânsito de julgado, na verdade, a sentença, porque depois vem as atualizações, aí parte para a execução. E, automaticamente, as perdas e danos, elas podem. Tem qual aspecto? Imagina que você comprou a vista, já tinha o projeto, levou numa loja, fez todo o projeto, pagou pelos todos os móveis, sala, vários quartos, banheiro, cozinha, estava tudo pronto, esperando a entrega do imóvel, que não veio o imóvel. E você gastou mais de 80 mil reais em imóveis planejados. Esse dinheiro também a construtora vai de ressarcer, que ele vai através da perdas e danos. Pode pôr a título, perdas e danos a títulos também de aluguel. Desde a data que não entregou, até... O que ele é custeado com o aluguel ou feriu os lucros daquele imóvel? Ou deixou de aferir lucros, que seria lucros cessantes. Ou o que você deixou. Se você morava em um imóvel, o que você deixou? Porque pode ser que aquele imóvel seria mais um meu para alocação e eu deixei de ganhar, que são os lucros cessantes. Esse entra na parte do dano material, né? Englobando a perdas e danos, lucros cessantes, tudo dentro do dano material. Fora a devolução de todo o valor que você pagou à vista de a devolução. E mais o dano moral. Pela frustração, entendeu? Angústia e tudo. E aí fica o juiz vai sempre habitar dentro de uma proporcionalidade e razoabilidade, que ele também não pode exacerbar para que se torne um enriquecimento sem causa, como todos nós, operadores do direito, sabemos. Mas hoje é habitado um dano moral. E aí o dano moral, na verdade, acredito eu que o juiz, dentro desse princípio da razoabilidade, vai levar em conta o valor do imóvel, o tempo que levou após essa inadimplência contratual por parte da construtora, para ele habitar o dano. Então, no meu modo de ver, esse é o direito que a pessoa tem ao dano material, englobando a perdas e desanos, os lucros cessantes e o dano moral. São várias, vamos dizer, entre aspas, sanções, direitos que acobertam o consumidor. Então, amparam o consumidor. Nesse caso que nós dizemos, que é aplicável o CDC. Vamos dar uma pergunta com o artigo 475, que é a perda e danos, está lá do Código Civil. E nesse caso específico é quem pagou a vista, porque tem aquele que está pagando prestação. E aí ele resolve também a não fazer aquele caso que nós dizemos de procurar tutela jurisdicional para deixar de pagar e automaticamente não ficar inadimplente. Ele, então, quer rescindir também. E ele vai ter a devolução de todas as parcelas pagas, o sinal e as parcelas pagas, os mesmos direitos a perdas e danos, a lucros cessantes ou ao aluguel, se aquele fosse o único, se fosse para moradia dele e também o dano moral. O que eu sempre digo aqui, apesar de todos os convidados que vêm e comparecem aqui com a gente, é o que eu sempre falo. Gente, procura um profissional da área jurídica. Eu sei que o programa, às vezes, é esclarecedor, mas nem tanto. É só a atitude de orientar, de saber se você tem direito, se você não tem. Mas, é claro, nós temos aí, não tem o dinheiro a pagar? Nós temos a excelente Defensoria Pública, que apesar do grande volume de trabalho, eles fazem milagres, milagres ali dentro. Isso é verdade. Excelentes profissionais que nós temos hoje atuando dentro da Defensoria Pública. Nós temos o núcleo de prática jurídica das faculdades, tanto da Faculdade de Estado como da Faculdade de Veio. E, lógico, quem tem um dinheiro para custear um advogado, que eu sempre falo, advogado talvez for igual um produto de um supermercado, mas não comparando, mas tem para todos os bolsos e todos os tipos. É verdade. Todos os valores. Justamente. A pessoa fala, vou procurar o advogado, advogado é carício. Ah, aquele advogado apareceu na televisão é carício. Não é verdade. Hoje a gente sabe a vida econômica que a gente vive, o Brasil vive, sabe que a gente não vai poder cobrar inicialmente. Então, procure. Procure um profissional para te orientar da área jurídica, orientar melhor, ver o caso concreto, para estar levando isso para frente, não deixando ficar um risco. É importante ressaltar nesse aspecto que o advogado, na verdade, ele tem a mesma função do médico de prevenir. Tinha até aquele slogan, não assine, não contrate, não venha, antes de falar com o profissional da área do direito, com o advogado. E isso fica até, se torna mais barato para o consumidor, ele pegar uma assessoria, uma consultoria de um profissional antes de assinar o contrato. Porque, geralmente, a população, na verdade, ele só procura depois que já está feito o negócio. E aí, se torna realmente mais caro. É verdade. Depois do problema já está feito. Depois do problema já feito. E se ele procurar um profissional antes da área do direito, ele vai ter uma assessoria preventiva para que, no futuro, não venha a acontecer. E, com isso, vai se tornar bem mais barato para ele. É verdade, é verdade. Tem esse aspecto. Agora, doutor Kiel, chegamos ao ponto de empréstimos consignados. Vou já jogar para você um exemplo prático. Eu, Rafael, eu tenho empréstimo do Banco do Brasil, eu tenho empréstimo do Banco Itaú. Estou falando o nome dos bancos aqui, mas, naquela hora, a nível fictício. Banco Itaú, Banco Itaú. Três empréstimos. Eu ganho, tudo a título de exemplo, eu ganho mil reais por mês. O do Banco Itaú me tira 300. O do Banco do Brasil me tira 200. E o do Banco Real me tira 150. Totalizando 350 reais do meu salário todo o mês. Eu recebo mil reais, na verdade, eu fico com 350 reais. Eu não sou muito bom de contas que é isso mesmo. 350 reais. Todo mês, 650 reais é descontado dos bancos de empréstimos. Isso é justo. E, às vezes, até a totalidade do meu salário, eu conheço, gente, conheço pessoas que a totalidade do salário é descontado. A pessoa, às vezes, fica com 10%, 5% do salário. Doutor Kiel, isso é justo? O que que eu, Rafael, como cidadão, a quem eu devo recorrer? Primeiramente, justo não é. Porque você já está indo de encontro com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A pessoa não vai ter condições de sobreviver com menos da metade do salário dela, que seria o caso, né? Está sofrido 65% do salário. Então, começa nesse ponto, dignidade da pessoa humana. Esses contratos bancários, como que isso origina no seu contra-cheque? Você faz o empréstimo, já retira uma parcela do seu salário mensal. As contas continuam vindo normalmente. No próximo mês, passa dois, três meses, você já tem contas a pagar, já, uma atrás da outra, você faz o novo empréstimo. Então, nessa hora, você vai tendo uma bola de neve dos empréstimos. Então, você acaba ultrapassando um limite razoável para você ter para a sua própria sobrevivência da sua família, sua manutenção. Então, esses valores, assim, hoje em dia, nós estamos conseguindo limitar os advogados, através dos defensores públicos, conseguir limitar isso a base de 30% do salário da pessoa. do salário da pessoa.